Música 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 E ora boas pessoal Aqui fala o time, estamos com mais um vídeo, pois é Estamos com mais um vídeo e desta vez estamos aqui Com o início de uma nova série Vocês estão a ver a minha cara de cu, de certeza Estão a ver com o todo Rob, eu hoje não saio de casa, não fiz Absolutamente nada Manos, mas simplesmente estou Tipo a tentar mudar um bocado a minha vida Organizar-me, vou começar a tentar Ser um bocado como gente, acordar as horas Deitar uma hora, essas cenas todas E basicamente eu gostava de começar aqui uma nova série No canal, isto é o que? Para quem se pergunta, isto seria um ulti vlog Seria assim que eu lhe ia chamar Que supostamente é um vlog diário Diário, porque é que eu fiz assim Manos? Porque eu não sei se será mesmo diário, porque eu não tenho Uma vida muito mexida, como vocês sabem Estou aqui, saio de casa Volto Não é nada sempre de interessante Mas por exemplo, amanhã eu vou cortar o cabelo E eu vou gravar aqui para esta série Pelo menos estou a contar e cortar o cabelo amanhã O que é que eu vou fazer mais? Não sei Manos, não sei, se calhar vou tomar um pequeno almoço fora Não me faço ideia, mas estão a perceber Eu vou gravar praticamente tudo o que eu faço Para tentar por aqui às 21 horas Como vocês estão a ver este vídeo Neste vídeo eu não vou fazer nada Porque sinceramente não tenho nada para fazer Hoje não vou fazer nada, não vou lá nenhum, não vou sair Porque eu já tenho uma boa experiência disso Porque eu já gravei festas, que foi tudo que vocês gostam Óbvio que não vou festas todos os dias não Mas por exemplo, este sábado aqui também está planeado Eu não sei se vai acontecer ou não Mas é um spoiler Eu ir gravar umas cenas com Nightmare Se eu gravar, gravo lá tipo um... Um a par Estão a ver, não vou gravar o que nós estamos a gravar Diretamente, não é? Por exemplo, hoje aqui posso-vos dizer que chegou a caixa da Nerdcom E posso-vos mostrar Não tem mal nenhum, posso-vos mostrar Opa Está aqui Manos, isto vai sair no canal Como é óbvio chegou a caixa, vou abri-la E quem quiser comprar já sabe, pode utilizar o código E pode passar dos outros vídeos do canal Temos de ir a Nerdcom É basicamente isso Manos Eu acho que é só isto que eu vos quero dizer Este vídeo é muito pequeno Quero pedir a todos vocês o vosso mega gosto Vocês gostam da ideia Eu também provavelmente vou começar a ir para o ginásio Se não for para o ginásio, vou correr Porque não é que eu esteja muito gordo Que não estou, já tipo muito gordo, é verdade Neste momento, nem por isso Mas de qualquer das maneiras eu acho que a vida tem de ganhar um ritmo diferente E que me faz bem a mim sair mais vezes de casa fora Para ir ao estágio ou a cena assim, entende? Sair de casa, sair de casa Vão-me perceber a cena? Tipo esperecer e ir respirar Ruar tudo Da natureza Faz-me bem E faz-me, deixa-me pensar E tal Depois quando for para o Algarve ter com a Erika E tudo bom, gravar também Alguma coisa, não é? Não sei Que nós também às vezes não fazemos nada interessante Depende do tempo Às vezes vamos ao cinema E isso é fixe ao gravar Mas é basicamente isto Já saem Manos, deixem o vosso mesmo guindagosto Se curtirem da ideia Se não curtirem Manos, é pá Pronto Espero que continuarem a ver 2 vídeos de jogos no canal sempre Já sabem O primeiro deles O segundo não agora estou a tentar reparar o horário Porque eu acho que 7h30 não é muito bom Porquê? 7h30? O vídeo logo no princípio tem logo bastantes gostos Só que depois vocês vão comer E depois já não botam lá aquele vídeo E ainda por cima Se eu quero meter este vídeo às novas Tenho de arranjar ali um espaço 4h30 será sempre o primeiro A prior Podemos baixar para as 3h30 se calhar Mas não me parece 4h30 se calhar o outro Às 7 em vez das 7h30 Ou 6h30 6h45 Pá, 6h45 não dá Só dá 6h30 Ou 7 Talvez às 7 Se calhar façamos isso Se calhar fazemos isso, aliás Não é façámos Se calhar fazemos isso Mas é isso, mano Já sabem, deixem o vosso gosto Não vos quero chatear mais aqui Digo o que é que vocês acham da ideia Se acham tipo BRUTAL Ou se acham tipo uma bosta É basicamente isso daqui finalmente Até o próximo vídeo e fui!